E aí Ele tá jogando em mim a parada Caramba, tem cara pra caramba aqui velho Baixei Esse cara aqui eu vou Aparo, mano, dois 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 Aparo, 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 dois Daí cara, vamos gravar a vida aqui Rescue Meu Deus, travou Você é louco de raque Vem Vou ligar aqui Se botou, ligue a direita Vou ver Vou te rodar aqui Tá com ele, tá? Vou derrubar aqui já Ai, 17 tinha É sete aqui, deixa eu só dar um tchadinho aqui rapidão Agora que eu já volto Não foi mais outro Dezoito, eu e mais dois Tá, cara Eita Eita Ele está com apetite, hein? Fui Fui Cê é louco, meus amigos Vinte quio, parça Oito mil de dano, vinte quio Tamo junto Tamo junto Tô 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 Tô